Já estreou o sétimo episódio de Shogun e nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da Sério Estou, eu sou o Osmio, e hoje nós iremos falar tudo sobre o sétimo episódio de Shogun, essa mini-série lá do Star Plus, que a gente vem comentando aqui um canal episódio a episódio, então pra você que caiu de para-caídas nesse vídeo, nós temos uma playlist completa comentando sobre os seis episódios anteriores de Shogun, com spoilers, então esse vídeo aqui também vai ser com spoilers sobre o que aconteceu no episódio. Recapitulando então onde nós tínhamos parado ali no sexto episódio, com o exército totalmente destroçado, a Toranaga decidiu então agir com o plano do céu escarlate, enfrentar os regentes do conselho e buscar a ajuda do seu meio-irmão Saeki, que era ali um senhor de terras também muito importante, que estava com o exército intacto, né, então isso já seria uma grande ajuda pra ele, e nesse episódio nós vimos então, é o início dele, né, já foi com a comitiva ali do Toranaga, encontrando a comitiva do irmão dele, que foi um começo de episódio assim muito positivo, né, porque a gente viu que eles se deram bem ali, né, apesar de muitos anos sem convívio e tudo mais, logo, né, passaram ali até algumas festividades, o Saeki começou a contar algumas histórias do Toranaga, né, a gente começou o episódio, na verdade, vendo um flashback do Toranaga, que a primeira batalha que ele venceu foi aos 12 anos, né, e acaba que a história que é contada ali durante aquele jantar, ela é meio que desviada da verdade, como a gente descobre depois, né, mas também já foi importante pra mostrar, né, que há 48 anos o Toranaga já é um lutador, né, um general ali, o líder das tropas dele, e essas histórias foram vindo, etc e tal, e nós fomos acompanhando ali no episódio, que na verdade essa ajuda toda, que veio aí de uma forma um pouco fácil até, né, chamou o irmão, o irmão veio, já estava ali tudo meio combinado, nós descobrimos que essa aliança, na verdade, nunca poderia acontecer, porque ele já estava comprometido com o conselho, né, então ali a mãe do regente, o Ishido, não se sabe quem, mas o conselho como um todo, os dois, né, provavelmente, já haviam convencido o irmão do Yoshi Toranaga a fazer parte do conselho, né, então não era só se aliar a eles, era fazer parte do conselho, então não tinha como realmente ele ficar do lado do Toranaga sendo um regente, né, então nós descobrimos aí, essa traição acaba sendo revelada, o exército todo dele ali é cercado, e ele pede até o pôr do sol do dia seguinte para dar a resposta oficial para ele, né, e aí nós vemos o Toranaga, fica muitos momentos do episódio refletindo, né, assim, o pessoal, isso que é interessante, o pessoal pensando, ah, ele tem um plano, isso e aquilo, e um dos plot twists do episódio é, na verdade, ele se entregar para o irmão, né, aceitar, e ir ali para Osaka novamente, diante dos regentes, meio que sabendo o destino dele, e o destino ali de todos os vassalos dele também, né, uma coisa bacana que a gente, que pelo menos assim, eu considerei nesse episódio, é que nós tivemos interações de alguns personagens que não costumam interagir entre si, né, então tivemos alguns jogos bacanas, algumas interações que não haviam acontecido no restante da série, né, e isso foi bacana de ver esse personagem interagindo, mas, é, com certeza, o mais interessante foi ver, né, que realmente o Toranaga escolheu ali se render, e a reação de todos os vassalos, né, dos servos dele, em especial o John, né, que acabou se revoltando ali, ele que já tinha procurado o Toranaga questionando esses presentes, todos que ele tinha dado, né, essas dádivas todas, do que adiantava se ele não podia usar elas, mas aí ficou tarde demais, que de repente chegaram navios lixidos, não tinha como ele recuperar o navio dele mesmo, e logo também quando ele viu que tava tudo perdido, ele se revoltou, xingou todo mundo, e foi embora ali do conselho também, né, mas nós tivemos mais alguns acontecimentos durante o episódio, né, que foram muito importantes, e que, né, deu a entender, né, deu uma esperança que talvez o Toranaga tivesse algum plano, né, talvez ele tenha algum plano de fato, não sei, né, não dá pra realmente prever, talvez ele tenha achado melhor voltar pra Osaka e tentar alguma coisa lá dentro, eu não acho que ele vá simplesmente morrer livremente, ou mesmo que isso aconteça, por mais chocante que seja, eu não acho que ele não vai deixar nada preparado pra que o clã dele, como um todo, se não consiga se reerguer, pelo menos consiga se vingar, né, como, por exemplo, fez o pai da Mariko com a Mariko, né, o cara sabia que tava perdido, mas salvou a filha, deixando ela como uma arma, meio que uma arma de vingança, né, pro futuro, então talvez o Toranaga possa tá pensando em uma saída dessa, vendo que ele não tem muito mais o que fazer, né, não tem muito mais o que fazer, ainda mais com o final do episódio, que nós vimos com o filho dele, que faz muita coisa que não devia, né, já não é o primeiro episódio que ele faz, meta, na verdade, né, ele havia atacado aquele general do Estido, né, eu acho que é Mubarak Chosen, era o nome do cara, com os canhões, isso já tinha escalonado toda a situação, né, ele é muito, assim, ansioso pra se provar, era, né, ansioso pra se provar na batalha, se provar um guerreiro, mas até o que o Toranaga comenta, né, que é interessante, que as pessoas que mais querem a guerra são as pessoas que nunca lutaram na guerra, né, então essa ansiedade dele ali, se provar um homem, muito pro pai, né, dá pra sentir que o pai, assim, talvez ele se sinta como uma decepção pro pai, né, porque o Toranaga dava várias tiradas aí, na verdade, né, com as coisas que ele falava e tudo mais, e novamente nesse ímpeto de se provar pro pai, ele foi ali, então, até a casa dos Salgueiros, né, que ali é a casa de Ixá, principal ali de Agiru, né, de Izu, e o tio dele estava ali, né, porque o Toranaga havia pago a semana inteira, então ele estava ali usufruindo na casa de Ixá, e ele tenta, então, resolver as coisas na violência novamente, tenta assassinar o próprio tio, mas aí acontece uma reviravolta que eu, sinceramente, não estava esperando, né, e realmente, pra mim, sedimentou que o Toranaga não tem escolha, realmente ele vai ter aqui a Osaka, pra mim não vai ter plano, fuga na estrada, nada disso, acho que depois do que aconteceu no final desse episódio, não restaram muitas opções pra ele mesmo, que foi a morte do filho dele, né, Nagakado, que tentou matar ali o tio, mas uma reviravolta, o tio ali mancando e tudo mais, tinha caído no chão, se arrastando pra fugir, tinha vestido aquela túmica branca dele, né, um pouco longa, ele deu um piso em falso quando ia fazer o ataque final, escorregou na túmica, ele nas pedras, né, molhadas, cobertas de lodo, do lago, e simplesmente, o cara morre no final do episódio, e eu fiquei, assim, chocadíssimo, porque não estava realmente esperando que isso fosse acontecer, né, e realmente, se tinha alguma esperança deles conseguirem escapar de Osaka, essa esperança morreu, com o filho do Toranaga, não tem muito o que fazer, realmente, né. Apesar, então, desse futuro, agora um pouco, não dá pra se dizer o que vai acontecer, eu, novamente, acho que o Toranaga vai fazer alguma coisa, né, nem que seja postumamente, não acho que ele vai simplesmente desistir de tudo, e entregar as rédeas, mas é importante lembrar de dois personagens, tanto o John, Blackthorn, que saiu ali do conselho, então, eu acho que ele não vai pra Osaka, eu não acho que ele só deu um piti e depois vai aparecer, talvez ele seja importante pra alguma coisa, ou quem sabe não, né, de repente ele foi obrigado a ir junto, mas caso contrário, acho que ele pode ser importante pra alguma coisa assim, não acho que ele vai abandonar todo mundo, talvez ele tenha aí um conflito de interesse, o que que ele vai seguir, ele vai ajudar o Toranaga que salvou ele, né, apesar de tudo, ou vai tentar fugir do Japão, né, qual que vai ser os interesses que ele vai seguir. E outro personagem importante é o vassal do Toranaga, que queria, que queria traí-lo a todo momento, mas, viu, né, que a casa caiu pra ele também, mas dá pra ver que esse cara, ele não desiste fácil, então, talvez, ele não ajude o Toranaga, mas ele tente se salvar, e isso possa gerar alguma coisa também, então, acho que esses dois personagens, principalmente, podem agitar aí os próximos episódios, mas eu acho que o próprio Toranaga vai fazer alguma coisa também. Chama Geral, foi um episódio muito bom, especialmente pelos plot twists, né, a gente teve alguns plot twists durante o episódio, vai ser interessante ver o que vai acontecer agora nessa reta final, lembrando, Shogun estreia toda terça-feira lá no Star Plus, ou no Disney Plus também, né, e agora só restam mais três episódios, né, o oitavo, o nono e o décimo, e estaremos aqui também pra comentar. De forma geral, esse foi o nosso vídeo, não esqueça de deixar nos comentários o que você achou sobre esse sete episódios de Shogun, e conferir a nossa playlist da série, não esqueça de se inscrever também, de forma geral, foi isso, e você deveria estar maratonando. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho